Um menino de 11 anos morreu depois de ser atropelado em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava caminhando com um pai aí, nesse lugar aí, quando foi atingido pelo carro. Balança aí, vai! O corpo de Aquiles Oliveira dos Santos, de 11 anos, foi velado na escola onde ele fazia aula de música. Ele tocava piano, violão, cantava, né? E ele fazia parte do coral da igreja também. Uma criança muito feliz que foi embora sem precisar de ir do jeito que foi. O menino era muito querido na cidade. Ele morreu depois de ser atropelado e o motorista fugiu sem prestar socorro. A família está abalada, está sem chão. O pai estava com o menino no momento do atropelamento. Muito abalado, ele não conseguiu gravar entrevista. O atropelamento aconteceu nesta avenida que fica no bairro Maria Adélia, aqui em Santa Luzia. Pai e filho faziam uma caminhada, quando o menino foi atingido pelo veículo. Este amigo da família explica que a avenida não tem iluminação. E a suspeita é que o motorista estava com os faróis apagados e em alta velocidade. É uma avenida de grande fluxo, uma avenida que liga vários bairros, não é mesmo? E essa via não tem nenhuma iluminação pública. O atropelamento aconteceu por volta de 20 horas e qualquer pedestre teria dificuldade ao atravessar. Principalmente porque o carro estava com os faróis apagados. Então a criança, ao atravessar a avenida escura, o carro com os faróis apagados. A família e amigos querem que o motorista seja identificado e pague pelo crime que cometeu. A gente sabe que não é um atropelamento simples, né? E a família busca por justiça. Trata-se aí de um homicídio culposo. Porque o faróis apagados, o motorista assume o risco. Evadiu do local e até agora nós não temos nenhum sinal desse motorista que eu posso chamar aí de o autor desse crime, né? Eu queria pedir também para ver se as autoridades possam fazer alguma coisa para nos ajudar, sabe? Porque se aconteceu com o meu sobrinho, pode acontecer com qualquer outra pessoa.